Agora chegou a atração musical com ele, Baretinha e essa turma boa, nossos cantores de Sérgio Pantos abrindo aqui as portas, TV Atalá e o programa Tolerância Zero, na tela, vem de lá Baretinha. Boa tarde, Baretta, boa tarde a você que acompanha a Melhor Informação Policial de Sérgio. Olha, tem polícia, mas tem música também, porque hoje é dia de atração musical. Olha, e hoje com vocês, Robinho Show! Que não tinha perdão, coisa que não aceitava era traição, te homenagiei, bem em cima do peito, pena que eu demorei pra descobrir seus refis. Foi eu quem vacilei com essa situação, peguei você com outro deitado no meu colchão. Se você e meu corpo só restou a tatuagem no meu coração, saudade, saudade. Se você e meu corpo só restou a tatuagem no meu coração, saudade, saudade. Se arrepende de me matar se não fazia tatuagem. É, rapaz, é isso aí, o Robinho não é brincadeira não, viu? Olha, nós estamos chegando ao final da nossa atração musical, certo? O Robinho Show tá aí, olha, é final de semana, hoje é sexta-feira. Você baixa a música do Robinho e curta o seu final de semana assistindo o Robinho Show. Robinho, mande seus agradecimentos aí pra turma aí, vai. Olha, deixar um grande abraço pra galera lá de Alagoinhas, né, da Bahia, toda a Bahia, região, a galera de Sergipe aqui, toda a galera, um abraço pra vocês. E estamos chegando aí, viu? Todas as cidades. Tá chegando, Robinho, viu? Deixar um grande abraço pra Maruj, com certeza, essa loja que veste aí, o Robinho Show e todos os artistas da região aí, né? É, é isso aí, olha. Chegamos ao final de mais uma atração musical, a gente deseja a você um bom final de semana. E olhe, curta, Robinho Show, meu amigo. Joga a dura aí! Eu lembrei que te falei que não tinha perdão, coisa que não aceitava era traição. Te homenageei, bem em cima do peito, pena que eu demorei pra descobrir seus refírios. Foi eu quem vacilei com essa situação, peguei você com outro e deitado no meu colchão. E você e meu corpo só restou a tatuagem no meu coração, saudade, saudade. Se você e meu corpo só restou a tatuagem no meu coração, saudade, saudade. Se arrepende me matar, se não fazia tatuagem. E essa é a nossa composição dos meus parceiros, Cristian Bell, Queridão e Silas 10.